Vem de novo a equipe do Ceilândia, cruzamento, vai pra área pro Felipe Clemente, tira a defesa Aposta de bola e dá volta, volta com a equipe do Iporá, no bate-rebate, dois jogadores Brigado pela bola, tem um boneco no chão ali hein Paulo Martins E agora, deu vantagem, aí atrás você fala, enfiada de bola, lá vem o Ceilândia Vem com Pedro Bambu, cruzamento, pra área, Felipe Clemente pra trás Vai tentar limpar a bala, caça batida e o gol! É gol, é gol, é gol Esportes Brasília Gol Do Ceilândia Iago Camisa 7 Na marca de 4 minutos Meio gol é do Felipe Clemente A bola que tava despretenciosa Ele conseguiu dominar Achou o Iago vindo de trás Sem impedimento Ibadiu a área e bateu na saída do goleiro Eide Sem chance de defesa Abra a lata do Iporá aqui no estádio Abadião Iago, camisa número 7 Agora no placar da número 1 Esportes 1 para o Ceilândia, 0 e por ar Em 10 segundos ele levanta Vem de novo a jogada Vamos marcar 45 Lateral vai ser cobrado Vem o Ceilândia de novo Aqui pra direita Vamos até os 48 Cruzamento Vai na área Laçou Vamos roubar E o talon É gol É gol É gol É gol Esportes Brasília Gol Do Ceilândia Esportes Brasília Romarinho, camisa 20 Na marca de 45 do primeiro tempo Boa jogada aqui pela direita O Ceilândia avançou O cruzamento foi na grande área E o Romarinho teve o trabalho De desviar e colocar no fundo da rede Amplia o arcador a equipe do Ceilândia Agora no placar da número 1 Esportes Ceilândia 2 e por a 0 Esportes Brasília 15 para 5 da tarde em Brasília 29 graus de temperatura Olho no relógio Passado o golzinho 11, segundo tempo de jogo Estádio Abadão na Ceilândia Saiu errado Olha o Ceilândia Vai pintar o segundo Batida e o gol É gol É gol É gol Esportes Brasília Romarinho Gol Do Ceilândia Esportes Brasília Romarinho de novo Camisa 20 Na marca de 12 minutos Segundo tempo Rapaz A defesa do Iporáia saindo com o tio de meta Mas aí o Romarinho estava atento Roubou a bola Tirou do gol Leire colocou no fundo da rede Amplia o marcador a equipe do Gato Preto Agora no placar da Número 1 Esportes Ceilândia 3 E por a zero A Número 1 em Esportes Fala do craque rapaz Vou visitar a milha Mas tem que ganhar a ponta também É, tá certo 15 minutos desse segundo tempo Levantamento de falta Paredes De cabeça Golaço Eulê 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 Esportes Brasília Golaço Do Ceilândia Eulê Eulê Cabeça Número 3 Com pressa de falta do Danilo A bola vai direto Certeiro na cabeça do Eulê 6 chances de defesa Com 16 minutos do segundo tempo Virou festa Virou goleada Ceilândia 4 E por a zero Eulê Eulê Esportes